Um Jeito de Mar Um gesto, um olhar, um caminho Um jeito de sol Imensa fogueira O vento na saia, rodando na areia Amores, viagens na palma da mão Vem dançar cigana, mostra o teu segredo Conta o meu destino Vem dançar cigana, me livrar do medo Beber desse vinho Livre com teu povo, tendo a terra como um ninho Teu jeito cigano, liberdade fez um hino de amor Pra viver No fogo desse céu A flor que nasceu No ventre desse chão Cigano o coração Um Jeito de Mar Um Jeito de Samba Um gesto, um olhar, um caminho Um jeito de sol Imensa fogueira O vento na saia, rodando na areia Amores, viagens na palma da mão Vem dançar cigana, mostra o teu segredo Conta o meu destino Vem dançar cigana, me livrar do medo Beber desse vinho Beber desse vinho Livre com teu povo, tendo a terra como um ninho Teu jeito cigano, liberdade fez um hino de amor Pra viver No fogo desse céu No fogo desse céu A flor que nasceu No ventre desse chão Cigano o coração Um Jeito de Mar Um Jeito de Mar Um Jeito de Samba Um gesto, um olhar, um caminho Um Jeito de Mar Um Jeito de Mar Um Jeito de Mar Um Jeito de Mar